É um beijo, né? Você fez o Marcelo desmaiar! O que é isso? É de brinquedo! É de brinquedo! Miquel, você vai correr um risco sério! O seu pai... Caído! Aham! Desculpa! Tá bom, Miquel, mas olha o seu pai ali! Você viu, Miquel? Ele já acordou! Opa! Acordei mesmo!